A gente paga um preço muito alto por ser de verdade. Gente sonsa, de coração ruim e alma suja, são as preferidas. Por vezes, o mundo parece recompensar a falsidade e a manipulação, enquanto aqueles que escolhem ser autênticos e íntegros podem enfrentar desafios e obstáculos. No entanto, essa escolha de ser genuíno não é em vão. O valor de ser verdadeiro consigo mesmo transcende as aparências momentâneas. Aqueles que buscam a autenticidade estão construindo uma base sólida de confiança, respeito e conexões reais. As pessoas que preferem mascarar suas verdadeiras intenções podem encontrar atalhos para a popularidade temporária, mas suas relações muitas vezes carecem de profundidade e significado. Enquanto isso, aqueles que se esforçam para ser autênticos atraem pessoas que valorizam a honestidade e a transparência. A verdadeira autenticidade é uma demonstração de coragem e autoaceitação. Isso envolve aceitar todas as partes de si mesmo, mesmo as imperfeições, e compartilhar quem você é sem medo do julgamento.